Eu tenho uma vida simples com humildade e respeito Favela ouzona sul e eu vivo do mesmo jeito Eu seja a respiração plantado somente o bem Saiba dividir o pão nunca pisar em ninguém Meu Deus me cobrou a defensa, bloqueia meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar E quando você é um bom filho, um bom esposo e um bom pai E as coisas boas da vida tem que abrir e conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Eu vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ouzona sul e eu vivo do mesmo jeito Eu sei que a respiração plantado somente o bem Saiba dividir o pão nunca pisar em ninguém Meu Deus lhe cobra defensa proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Eu não quero esconder de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Enquanto cê é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem que abrir e conspirar Cristian produziu O mais falado quando o assunto é qualidade Equipe Piauí Reggae Music Produzindo os melhores reggae Pra fazer você dançar E aí E aí